Eu fico em casa para proteger minha família, meus amigos e todas as pessoas que eu amo. E também as pessoas que eu nem conheço. Eu fico em casa pela minha avó que vai completar 97 anos em abril. Eu fico em casa porque eu sei que é melhor para todo mundo. Eu vou ficar em casa por causa que eu quero me proteger do coronavírus. Eu vou ficar em casa para proteger meu pai que é asmático. A gente fica em casa para proteger o vovô e a vovó. Eu fico em casa pelos meus pais e meu padrasto. Eu fico em casa por solidariedade a todos os idosos e pessoas carentes. Eu fico em casa pela minha filha e pela melhora de todo mundo. Eu fico em casa pelo meu pai que tem 85 anos e pela minha mãe que tem 82 e por todos os idosos. Eu fico em casa por amor ao próximo. Eu fico em casa por todos os mais velhos e por aqueles que não tem a condição ou a opção de ficar. Especialmente os profissionais da saúde que estão na linha de frente nesse momento tão difícil. Eu fico em casa de quarentena para achatar a curva de contágio do coronavírus. Eu fico em casa porque nada é tão importante quanto proteger a vida de uma única pessoa. Eu fico em casa por causa de todos. Eu fico em casa porque só assim esse vírus vai passar. Gente, eu fico em casa. Eu quero dar bom exemplo para as pessoas da minha idade ficarem em casa e todas as outras pessoas também. É isso aí, pessoal. Vamos ficar em casa. Eu fico em casa. Eu fico em casa. Eu fico em casa. Eu fico em casa. Obrigado.